Opa! No despencado a cascata, caiu na fonte o argumento Poema nunca falta em nosso regulamento Graças a Deus eu cheguei agora nesse evento Vim trazer verso guardado, tirado do pensamento Mais uma vez eu cheguei Adriano Só pra reforçar o seu elenco Eu lutei por muito tempo pra chegar onde eu cheguei Pra apagar minha luz Tem que fazer o que eu fiz, tem que passar o que eu passei Tem que sair pronto pra guerra Pra tirar o trono do rei Falar até papagaio falar Quero ver, saber o que eu sei Minha meta eu alcancei Porque eu cheguei primeiro Sou poeta, não pedaço Quem tá falando é o ligeiro Os panfarrão até tenta Só que não dá nem pelo cheiro Eu confio no meu estudo Mostro meus conteúdos Porque eu sempre fui guerreiro Eu vou estar firme e forte Até o dia 20 de janeiro Eu deixo o clima maneiro Por eu ser o que eu falo Pode um pai quebrar a quina que nem sequer me abalo Pode fazer patotinha Não me pare nem me calo É só não mexer comigo Se não pode achar chifre na cabeça de cavalo Eu odeio o negro fanfarrão Que gosta de cantar de galo Minha mente deu um calo Pois eu me virei sozinho Somente Jesus Cristo Foi quem caminhou juntinho Hoje estou capacitado Cantando igual um passarinho Diziano dessa zanta Que entra no meu caminho Quem acha que me derruba Não passa de um coitadinho Martelo pé quebrado Não bate no ligeirinho Eu me virei sozinho Porque eu sou diferente Quem sorriu na minha ida Hoje corre na minha frente Muitos falam mal de mim Sem saber o que nós sentem Na farda não passo vergonha Quem acha isso é um demente Mas pra fazer o que eu faço Tem que ser inteligente Tem que passar na prova E poeta que não renova Sem estudo e sem repente Eu tenho pena dessa gente Ainda quer falar de mim Eu tenho pena dessa gente Porque eu sou diferente Vou além do meu erredo Eu topo qualquer parada Nunca fui de carregar medo A minha postura é essa Não vou mudar o meu brinquedo Faço rima, faço festa Chego tarde e saio cedo Quem tá chegando é a fera Todos sabem, não é segredo Pois se pó que dá em Chico É o mesmo que dá em Pedro Não vou mudar o meu brinquedo Meu rolê na passarela Aonde essa fera chega, boca Só se ouve rima dela A fera entra em campo, boca Sou dez cabrusa amarela Entro firme e ganho ela Decido qualquer partida Eu sou liso na canela Oh, boca Essa copa agora vai Sabe por quê? Toca aqui no pé do pai Que golaço de trivela Isso é um parceiro, hein, criança? Meu QI é avançado Sou craque na poesia Infelizmente não tem Na minha categoria Nem todo mundo consegue Se expressar com maestria Mais uma vez vim trazer Trovações que contagia Coisa que a minha cabeça Fabrica no dia a dia Eu admiro o poeta Na trovação que ele cria A inveja me vicia Torce para o meu regresso Mas Deus do céu peço Em minhas preces eu peço Deus me deu diretriz Quando eu for fazer meu verso Na boca dessa fera Só sai trovação com sucesso Dificuldade eu atravesso Chego domino o espaço Eu sou rei sem ter coroa Sou lampião sem cagaço Não entra de qualquer jeito Que se entrar eu amasso Sou mais duro do que coluna Sou resistente e golaço Aonde eu chego brincando Arrumo o maior regaço Graças a Deus a sua folia, criando Se destaca na cantorita Servida de palhaço Isso é do passeio, criando Eu saí da minha casa Já vim fazendo meus temas Dando boa dedicação Para melhorar os meus poemas E agora eu quero pegar o dinheiro Na mão dessa senhora Que é uma morena Sempre passei, criouro Opa A galera fica triste Quando vai chegando a hora Que o relógio não espera E eu tenho que ir embora Vocês ficam tudo com Deus Convoca a nossa senhora Então bate uma chila gostosa Deixa o nego ver embora Certo passei, criouro Convoca a nossa senhora